Oi gente, se você quer fazer uma sobremesa e tá sem ideia, olha, para tudo porque eu tenho a solução. Eu vou te ensinar hoje uma sobremesa prestígio na travessa e ela é mesclada com muito chocolate. É do jeito que todo mundo gosta e ainda ela é rápida, fácil de fazer. Você tem os ingredientes bem aí na sua casa e depois que fica pronta, todo mundo vai comer de novo e de novo. Então agora assiste o vídeo e já vai fazendo junto comigo porque essa receita tá simplesmente um espetáculo. E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, deixa um joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha o máximo que você puder. Porque essa receita de hoje seus amigos vão fazer é o ano inteiro. E também me acompanha nas minhas redes sociais. Vai lá no Instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas. E se você quiser ser meu aluno, é muito simples. Vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br E é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? Para fazer a nossa receita é só a gente colocar aqui na panela meia xícara de amido de milho, a maisena e uma caixinha de leite condensado. Agora é só a gente misturar bem até esse amido se dissolver aqui no leite condensado. Prontinho. Eu já dissolvi bem o amido aqui no leite condensado. E agora é só a gente acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite, um vidrinho de 200 ml de leite de coco. E aqui é só você usar os ingredientes da marca que você quiser. Vou acrescentar também duas xícaras de leite. E uma xícara de coco em flocos. Aqui você pode usar coco ralado ou coco em flocos. E também pode ser assim, seco como eu estou usando. Ou então você pode colocar a fruta natural. Agora é só a gente terminar de misturar. E eu já vou levar para o fogo. E aqui eu já estou ligando o fogo no alto. Mas eu estou usando o fogo alto porque a minha panela aqui é grossa. Mas se a sua panela for mais fina, aí você cozinha no fogo médio. O creme aqui já está esquentando. E agora é só a gente continuar cozinhando até ele ficar bem cremoso. E o amido não ficar com gosto de cru. O creme já começou a engrossar. Só que agora a gente tem que cozinhar mais um pouco. Para que ele fique bem gostoso. Prontinho. Eu aqui cozinhei mais 5 minutos, né? Eu abaixei o fogo porque ele estava fervendo muito. E fiquei cozinhando até ele ficar assim, bem cremoso. E também o amido não tem mais o gosto de cru. E agora que ele está pronto, eu vou colocar aqui mais uma caixinha de creme de leite. A gente faz isso para ele ficar bem cremoso. E bem gostoso. A gente dá uma mexidinha. Eu vou cozinhar só mais um minutinho e já vou desligar o fogo. Nosso creme aqui ficou bem gostoso e já está pronto. E agora eu vou reservar. E agora aqui nessa vasilha eu coloquei 90 gramas de chocolate meio amargo e 90 gramas de chocolate ao leite. Aqui você pode colocar tudo chocolate ao leite ou tudo meio amargo. Você usa o que você gostar. Eu aqui comprei essas duas barrinhas, tá vendo? No total tem 180 gramas. E você também pode usar o chocolate da marca que você quiser. Eu vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite. E agora eu já vou derreter. E para você derreter o chocolate, você pode usar o banho-maria ou então o micro-ondas. Se você for usar o banho-maria, você esquenta uma água numa panela, desliga o fogo, coloca essa vasilha do chocolate ali dentro e você vai mexendo até derreter super bem. Ou então você pode colocar no seu micro-ondas de 30 em 30 segundos. E a cada 30 segundos você mexe bem para o chocolate ficar bem derretido. Eu já derreti o chocolate e olha que lindo que está. E agora a gente vai montar a sobremesa. E esse creme que a gente fez, eu vou dividir ele em três. E eu vou colocar uma parte dessa na travessa onde a gente vai montar a sobremesa. Aí a gente coloca assim um pouco do creme, né? Dá uma espalhadinha. E agora aqui por cima a gente vai colocar um pouco da ganache. E é só a gente colocar a ganache aqui com a colher. E olha gente que delícia que vai ficar. Prontinho. E agora é só a gente fazer tudo de novo. Imagina a delícia, né gente? Aí aqui a gente vai dar uma espalhadinha, né? E por cima eu vou colocar a ganache de novo. E pra finalizar eu vou colocar o restante do creme que sobrou. E por cima o restante da ganache. E o mais interessante dessa receita é que não fica muito doce. Prontinho. Eu já espalhei bem. E também já dei uma limpadinha aqui na beiradinha da travessa, tá vendo? E agora é só a gente colocar o restante da ganache aqui por cima. Aí a gente dá uma espalhadinha. E fica uma delícia, uma delícia. Eu já espalhei toda a cobertura. E agora pra finalizar você pode colocar aqui coco em flocos. Ou então coco ralado. Gente, fica lindo e delicioso. Ou você pode decorar de outro jeito que você quiser. Prontinho. Agora é só levar pra gelar. E essa travessa oval que eu tô usando aqui na receita, ela tem 25cm por 17cm por 5,5cm de altura. E olha gente, agora o principal é só gelar, né? Então você vai deixar na sua geladeira por mais ou menos 6 horas. Ou até ela ficar super geladinha. A sobremesa já gelou. E agora é só se deliciar. Aceita? Tá servido? Pode pegar. E agora eu já vou pegar aqui pra você ver que delícia que ficou. A cremosidade e toda essa gostosura. Olha gente, tá demais, não tá? E aí, aceita? Olha que incrível por dentro. Viu gente, que espetacular? É muita cremosidade em uma sobremesa só, né? E agora eu vou servir pra você. É lógico, né? E aí gente, aceita? Tá servido? Impressionante de tão gostosa. Ela é tudo, gente. E o melhor ainda é que ela não fica muito doce. Fica deliciosa e super leve. Aceita de novo? Viu só que surpreendente que ficou essa gostosura? E sabe gente, é do jeito que eu te falei. Não fica muito doce. Essa receita tá mesmo incrível, de verdade. Super cremosa, bem equilibrada. Não tá forte no coco. Não tá forte em ingrediente nenhum. Quando você comer, você vai entender bem o que eu tô te dizendo. De tão boa que ela tá. E pra você aí, que precisa de uma sobremesa menor do que essa. Faz meia receita, coloca numa travessa menor. Porque gente, vale muito a pena você fazer. Pra você que faz sobremesas no pote também. Usa essa receita que vai ficar tudo de bom. E lógico, né? Ela merece muitos beijos de verdade. De tão boa, gostosa e cremosa que ela tá. Hum, delícia. Gente, imagine uma coisa boa. Agora, você multiplica por 10. É desse jeito que tá essa daqui. Suave, deliciosa. Hum, divina gente, divina. Muito boa. E você acredita que essa daqui é a sobremesa prestígio mais cremosa que eu já fiz até hoje? É isso mesmo. Agora, se você não tiver os ingredientes dessa belezura aí na sua casa. Faz o seguinte, dá uma passeada aqui pelo canal e já escolhe outra receita pra você fazer. Porque aqui tem, além de outras sobremesas, né? Tem bolos, doces, comidas, pratos prontos. É tanta gostosura que sem alguma gostosura você nunca vai ficar. Faz aí, porque sobremesa prestígio, cremosa, assim, é tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.